Música Muito bem galerinha, chegou a hora de mais um guia né, dessa vez o guia rio Neherim Você vai aprender com a gente, ele é do nível 10, esse rio Neherim Você vai aprender como pegar todas essas espécies de peixes Aqui no rio Neherim, nosso guia é completo, você vai pegar todos eles, troféu comum, jovem, único né E a gente vai estar mostrando os esportes, os locais mais fáceis e as iscas né A gente está tendo os guias agora para que eu estou lançando E isso facilita que você não precisa sair procurando em todo o Youtube Onde é que está o lugar de nariz longo único, está aqui no nosso guia né Para você utilizar aqui, para pegar esses peixes, vamos utilizar nosso material mais leve Uma varinha, uma varinha de até 3,5 kg As varas de fundo eu já pude aumentar aqui para 4,5 kg a potência, força máxima né E vamos levar alguns anzóis, número 1 né E as iscas normais para peixinhos pequenos, que as primeiras missões a gente faz os peixinhos pequenos né E algumas iscas artificiais É muito tranquilo aqui no Rio Neherim, são 4 locais né Aqui o charme da floresta, as profundezas rochosas aqui, desse lado aqui Desse lado aqui as ruínas da mansão, a gente vai utilizar muito aqui, essa ruína da mansão Aqui é um bom estacionamento onde tem a caminhoneta dentro d'água E aqui é onde a gente inicia aqui, no charme da floresta né Aqui no charme da floresta, para a gente fazer essas missões aqui, pegar os peixinhos pequenos Peixinhos michurebas, é muito fácil Você chegou aqui, na parte da manhã, você pega peixinhos michurebas em todo canto Mas aqui onde eu estou jogando, a gente cumpre a missão mais fácil Você só basta utilizar as iscas, não precisa sair caçando por todo o rio não Então, jogou ali naquele spotzinho, que eu estou jogando naquela boinha ali O peixe vem saindo naturalmente, basta trocar a isca Golden shine, o promox anular, está tudo ali, em volta lá Eu vou pegando e soltando a boinha, olha lá Microlophus, gramolatos, perca-sol E até, aqui até uma perca-solzinha de guelras azuis Que era o que faltava aqui Olha lá, está vendo o mod de boia E já deu a missão, missão cumprida, né? E a gente ganha esse camarãozinho Esse camarão é essencial para a gente pegar o sábio americano Não precisa sair arrumando colher artificial, nem nada não Está aí, golden shine, perca-sol, nigra-molatos, no lara de microlophus, perca-sol, né? Perca-sol de guelras azuis Tudo aqui em volta desse spot aqui, do nigra-molatos único Aqui saiu todos esses peixinhos aqui em volta Já apaguei, já deletei, porque não é necessário nem salvar muitas boias aqui Mas aqui, além de você conseguir pegar esses peixinhos aqui em volta dessa boinha que eu mostrei para vocês Vocês pegam ela lá na frente Olha, pega aqui Lá na frente onde tem esse promox aqui de lava de mosquito E aqui, beirando aqui, ó Bem aqui beirando os pés da gente Só jogar um anzol aqui beirando e sai peixe também adoidado aqui Esses peixinhos chureba Vamos deletar isso aqui Certo, então a primeira parte já foi feita A segunda parte que nós vamos fazer É esse peixe único, né? Peixe único é uma missãozinha que tem dentro do rio Você vai acompanhar ela aqui Ela vai te, simplesmente, ela vai te orientar o que fazer Tá dizendo ali Ó, equipar com anzol número 1 Pá, equipou Com larvinho de mosquito, já tem Vá para esse local Vai em determinado local Vamos pescar Você vai só obedecendo o que a missão vai dizendo para você fazer Aproxime-se da linha da água Aí você aproxima, tem uma setinha ali Mandou virar para a esquerda O senhor falou Faça o lançamento Pronto Você lançou suas varinhas com larvinho de mosquito aqui dentro Dessa coisa aqui Várias varinhas de fundo, de boia Mas tem que ter a boinha, né? A boinha, a varinha de boia para ativar a missão Você lançou Vai vir as batatas gordas, né? O microlofos único Vai vir Só lançou ali E não vem só uma, né? E também é bom porque você ganha essa boinha de troféu Boinha de troféu é bom de pescar Tá aqui Mas Eu continuei pescando aqui por uns bons minutos, né? É bom a gente ver Olha aí, ó O bichinho tem força, né? Essa Batata gorda Microlofos, né? Único Então, olha aí, ó Mais uma Sai bastante nessa larvinha de mosquito E também tem uma larvinha branca que a gente pesca Eu botei ela No anzolzinho sem faca número 2 Esse anzolzinho sem faca número 2 Já é fruto de nossas pescas, né? A gente ganhou ele em algumas missões lá atrás Lá no lago roxo A gente ganhou ele lá É, você Olha aí, tá vendo? Mais um peixinho Esse aqui é bem gordinho 1,839 1,839 Tá aí Ainda ganhou o colecionador de exclusividade Vários peixes únicos, né? Dar dinheirinho Essas moedinhas Então, voltando aqui Aqui, ó Onde a gente pega os peixinhos A gente pescou aqui Bem aqui nessa pontinha Dessas algas aqui Pra pegar Pra pegar um peixe E acabamos pegando a perda-sol de troféu aqui Eu não tava pescando ela ainda não Mas Ela saiu aqui Ela saiu bem aqui, né? Então Deu certo E a gente tava procurando O Nigramolatus único Nigromaculatus único É isso aí, ó Aí pega um de troféu ali Esse spot ainda eu peguei de troféu É um dos melhores spots O Nigramolatus E o Anulares, né? O Anulares também Anulares A gente pega à noite Às 21h da noite Aqui Bem aqui nessa pontinha Dessa alga Eu saltei de dia ali Você viu? A altura da boia aqui Você vai botar um metro Pra poder O peixinho ficar mais livre, né? O Nigramolatus Ele gosta do peixinho mais longe E você vai cortar ali A ajustar a 50cm O líder Usando o monolíder, né? Quando você for pescar um peixe Com os dentes afiados O garro O garro lá Você tem que botar um titanolíder Tá aí, ó Essa pontinha das algas Bem aqui Na beiradinha Você vai jogar com peixinhos Eu vou usar o número 2 Os peixinhos pequenos Se você jogar aquele shiny Aquele peixão grande ali Vai vir peixe grande Vai atrapalhar, né? Nessa pesca do O promox anulares único Então joga peixinhos Eu andei pescando aqui Um peixe grande aqui Saiu uns biteros De uns peixes gigantes Aqui, rapaz Faz quebra-vara Mas aí Com os peixinhos Acabou saindo ele O promox anulares único, né? Muito bom Bom de preço Gostei do valor Dos preços desses peixinhos Olha, ó Peixinho 284 dinheirinho Enquanto um grandão daquele De não sei quantos quilos Cinco, oito quilos Não dá 300 pinheirinho Tá aí o anulares único O spotzinho, né? Peguei mais de um A gente sempre pega mais de um Pra ver se o spot realmente É bacana, né? Pescando aqui Na frente ali Com as bolinhas semolina Ali perto daquela Furquinha lá Seca Lá, aqueles pau secos A gente acabou Sendo surpreendido Pela uma carpa A carpazinha jovem E futuramente Aqui A gente tem que pegar Uma carpa normal Então aqui Eu não consegui Pegar a carpa normal Bem aqui Eu vou marcar O spot dela Pra vocês verem Tá aí Até porque A gente não pega Muito essas carpa Normal Com essas iscas De bolinha de massa A gente pesca mais Com milho Então nosso nível Ainda não liberou Milho, né? Minha ervilha Então a gente tem que Obrigado a pegar Com essas bolinhas de massa Eu vim pescar aqui Onde tem esse caminhão Essa caminhoneta Dentro d'água E as carpas jovens Atacou Mesmo que Atacou minhas isquinhas Mas De noite 21 horas Eu consegui pegar Uma carpa normal Com pãozinho E mel Eu tava com essa isca Guardada Eu falei Vou usar E deu sorte O pãozinho e mel Ajudou Pra poder Ajudou a carpa Eu utilizei Engodo Mas com bolas de massa Engodo Não é bom É bom Porque pega Bastante carpa Jovem Mas Não pegou A carpa Essa carpa Normal não Engodo Tem um nível mais alto Aí Coloca um engodo Bom Esse engodo Desse nível nosso Aqui Não presta Não Aí Uma carpa Normal Pãozinho e mel Uns companheiros Pegou Carpa Normal Com larva De mosquito Lá Onde eu tava Pescando Com a moxa Anulada Bem aqui Onde a gente Pega Bastante Blackberry Troféu É É um spot Para blackberry Troféu Vou marcar Aqui Bem aqui Onde pega A carpa Também Cadê Aquela Carpinha Jovem Que eu peguei Agora Bem ali Pega Mas o spot Do blackberry Não é ali Não Ele pega Esse de troféu Ali Ali Muitas vezes Você pega Algum peixe Troféu Em algum lugar E nem é tão bom Então eu Diminui a altura Da boia Para 60 centímetros E continuei Dando a pescada Aqui Para ver O que dava Aqui Com esses peixinhos E tudo Acabou saindo O nosso Gar De nariz Longo Saiu daqui Da onde eu peguei O anulares Bastante força Eu nem estava Pescando ele Eu estava Só fazendo Uns testes Mas eu vou Passar para vocês O spot Do gar De nariz Longo Ah não Aqui foi Um Gar de nariz Longo De troféu Eu vou Passar para vocês O spot Do gar De nariz Longo Único Mais no final Do vídeo Aqui Só Uma amostra Desse gar Que tem Por aqui Também Aqui tem Vários gar Nesse rio Tem faz Todo lugar É um dos peixes Favoritos Aqui do local Está aí Um spot Do gar de nariz Longo Do troféu E aí A gente vai Continuar pescando Aqui Aqui mesmo Com a mesma altura Da boia E tudo E aí E a varinha De fundo Também Estava Acionada Aqui E a gente Esperou um pouquinho Até que A boinha Afundou De novo A altura Da boia 60 centímetros Originou Essa briga Com esses gatos Com esses peixes Pesados Porque estava De um metro E eu consegui Pegar um anular Único Eu botei A boia De um metro Quando eu Diminui A boia Para 60 centímetros Esses peixes Grandes Atacou É interessante Porque É como se fosse Uma Medida Olha Ainda Peguei Um Lário De troféu Aqui Aí O Peixinho Gado De nariz Longo Estava Na boia Escapou E foi Esse outro Peixe Pesado Aqui Bastante Força Essa vara É para 4,5 kg E esse Molinete É para 4,5 kg Né Esses Material De 4 kg Não é Apropriado Para pescar O peixe Monstro Aqui Do local Está Aí Um bagre De cabeça Achatada Ele é Bastante Uma cor Marrom Bastante Forte Muito Bacana Esse bagre E a gente Acabou Ganhando Uma missão Que a gente Acabou Cumprindo Mais Uma missão E ganhando Esse anzol 5,0 Eu ainda não Pesquei Com esse anzol Não vai ser Aqui Que eu vou Pescar Com esse anzol Não Ele é Muito Grande Esses peixes Aqui Não é Necessário Você pescar Com 5,0 Tem um 4,0 Que a gente Ganhou Lá Atrás Que a gente Está Usando Ele A gente Usando Esse tubo Aqui Essa risca De grube Com 5,0 De 5 grama Número 2 A gente Pesca Bastante De 5,0 De 5,0 De 5,0 De 5,0 De 6,0 De 6,0 De 6,0 De 6,0 Um sábio Se você Um sábio De 6,0 De 6,0 De 6,0 Americano À noite você vai pegar o garde jacarézinho, o garde nariz longo. Você vai pegar o sábio aqui onde eu estou mostrando para você. Nas ruínas da mansão, você vai descer até o final lá do mapa. Agora nós estamos mostrando aqui os locais do sábio. A gente pegou um sábio lá e começou a mostrar logo os spots do sábio. O sábio é um dos peixinhos muito importantes, inclusive é o peixe da missão do monstro. Daqui do local é o peixe sábio. Você tem que pegar cinco peixinhos sábio para você conseguir ganhar as iscas para pegar o monstro. Aqui nesse local onde tem essas pedras aqui, no final do rio, você vai jogar uma isca de camarão aqui. Uma boinha na altura de 60 centímetros. Nesse local que eu estou jogando. A boinha é mais eficaz. Eu percebi a varinha de pesca de praia. A vara de pesca de praia com essa boinha aqui, ela é mais eficaz na pesca do sábio americano. As varas de fundo mesmo com camarão, costumam pegar black bears. Às vezes não é muito bom para pegar o sábio com a vara de fundo, não. Parece que ele não vai lá no fundo buscar a isca, não. Então voltei ali na saída da mansão, na ruína da mansão. Caminhei aqui para os primeiros spots que tem. E mostrando aqui de frente, essa pedrona aqui, onde eu joguei ali. Boinha de novo. Você vai jogar boinha de novo, a varinha de boia, já está lá. Eu peguei ela porque nessas de fundo dificilmente vai pegar. Igual eu falei para vocês, o sábio não é um peixe que fica pegando a isca lá no fundo. Lá no fundo, vamos pegar um black bear com esse isca de camarão. Um bear da boca pequena também pega. Está aí. Esse aqui é o outro spot. Terceiro peixe já. Pegamos um lá no começo. Um lá embaixo. E agora, aqui na saída mesmo, aqui, da onde a gente pegou os peixinhos de chureba, né? Aqui na saída mesmo, onde eu peguei o de tube, estava pescando ali com a ninfazinha para tentar pegar um. E joguei uma varinha de fundo também e a varinha de pesca de praia. Está ali. Fisgou um peixinho na varinha de fundo. Eu até fiquei alegre achando que fosse já um sábio, né? Mas não era. Ali, um black bear. Confirmando a minha teoria que a varinha de fundo com os camarões é jogar camarão fora. Para pescar com a varinha de fundo, você joga com os peixinhos lá. E para outras iscas, porque para não desperdiçar esses camarãozinhos que eu tenho aqui, é importante, viu? Aí, mais um. Esse potezinho bem no meio ali, ó. Menos 17, menos 25. Esse outro esporte aqui, 67,57. Mais esse esporte aqui, 35,30. E esse, o último, menos 17, menos 25. E aquele esportezinho lá do tube, menos 23, menos 12. Aí, são alguns esportes aqui do sábio. Peguei mais um ali. Apareceu aqui a uisco caveira, né? Uisco caveira, né? A gente vai para a mochila. E para poder pegar o monstro, eu escolhi o horário noturno, meia-noite. Nasci aqui nas ruínas da mansão e fui para aquela direção lá do fundão, lá do rio, né? Onde tem a finalizamento do rio. Aqui entra aquela pedra do sábio, né? E debaixo dessa arvona tombada, que tem a arvona zona, você vai entrar aqui debaixo dela aqui. Aqui é o esporte do monstro, ó. Você vai jogar ali, né? No meio ali. Eu não vou passar esse esporte aqui. Essa missão aqui, eu vou fazer ela de novo, né? Não se preocupe. Eu estava só testando. Ele não tem um esporte 100%. Eu testei aqui com essas varinhas. Essa vara de pesca de praia, minha, é para 3,5kg e o peixe endoidou. Ele soltou muito. Ele quase, ele estava querendo voar. Esse peixe, ele é muito forte. Essa varinha de 3,5kg. Olha lá. Olha a loucura do peixe. Não cansa. Essa varinha não consegue cansar ele. Só dá muito trabalho. Ele não vem para perto da gente. Ela realmente, eu desisti. Acabei desistindo. Soltei o peixe. Falei, não. Esse aqui não dá. Mas eu vou voltar aqui e vou fazer uma missão separada. E vou pegar mais de um monstro, né? Aqui nesse spotzinho aqui do Pomox Nigramolatus único aqui. Eu vi todo mundo pegando esse peixinho na parte da manhã. 5 horas da manhã, em diante até 6. Tá aqui o spot. Bem aqui. E aí eu pesquei e eu vi que ele é mais difícil de manhã do que 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, ele vem bem. Eu testei também as minhas 2, 3 contas. Mas eu usei 2 contas para me testar esse spot. Eu testei ele para minhas... Olha, essa aqui é a minha conta do nível 80. O nível 80 já está aqui grau 4. Testei aqui a noite nesse mesmo local. Deu bom. Aí a perca sol de guerras azuis de troféu. Você vai sair de novo na ruínas da manções aqui. E vai, em vez de descer para o fundo do rio, você vai para a direita. É um spotzinho bacana. Desceu aqui, você já sai quase de frente o spot. Sai de frente o local lá onde ele cresce com os peixinhos, em chureba. E você pega, coloca uma iscazinha de bola de massa. A altura da boia você sobe bastante, bota 25 centímetros. E joga na pontinha dessa algas aqui. Bem pertinho. Um palmozinho de diferença dessa algas aqui. Eu joguei, saiu de primeira. Foi 23 horas da noite lá. Saiu de primeira. Eu utilizei o horário da noite porque eu estava pescando e deu certinho para me pescar nesse horário. Mas eu não sei o que informar se de dia é bom para pegar esses troféuzinhos e perca sol de guerras azuis. Mas é, você pode escolher um horário de pico durante o dia que com certeza você vai pegar. Vamos marcar a bolinha para você, para você saber a coordenada. Está aí, zero. Isso, foi tão rápido. Dá a pausa e olha, você viu lá. E eu também no final do vídeo, eu mostro todos os spots. Olha esse spot aqui do exóxido de troféu. É aqui onde tem a caminhoneta no fundo d'água. Na pontinha da alga também. Você vai... Olha, rapaz. Olha o erro. O erro grande que eu fiz. Um líder. Um líder que não é o titânio. Líder. O monolíder. Fluor carbono líder. Eu usei a minha crankbank de 4 mil dinheirinho aqui usando um líder sem ser o nosso líder. É titânio que aguenta a mordida. Se eu pegasse aqui, é muito boa essa isca para pegar à noite, porque ela tem uma luazinha, né? Se eu pegasse aqui o exóxido de troféu, eu puxaria rápido. Só que quem veio na minha iscazinha foi o camarada de um lugar de nariz longo aqui. E aí, o líder foi mordido, né? E o meu equipamentozinho de 4 mil dinheirinho foi embora. Eu só tinha fluor carbono. Eu acabei comprando um titânio líder do jogo aqui, sem precisar de sair. É 3.2 de potência. A vara é 3.5. Aí ficou muito perigoso. Se eu pegar um peixe grande e forçar o molinete todinho, vai arrebentar o líder, né? Porque o líder é mais caro. Mas eu já estava ciente disso e não ia fazer isso, né? Pescando com mais tranquilidade. Um peixinhozinho... O peixinho veio de boa, né? Esse exóxido americano aqui no nosso spot. Pega bem de manhã. Ganhei aqui um prêmiozinho quando eu peguei esse exóxido. Ganhamos um prêmiozinho, uma minhocazinha boa. Por causa da missão ensaio. Missão ensaio, você faz quando pega todos aqueles peixes. O guarda, nariz longo. Pega o bagrezão. E também pega o exóxido ali. Pega os peixes maiores aqui do rio. Você faz a missão ensaio, né? Para poder pegar o troféu, eu dei uma afastada. Estava muito curto ali, a distância ali. E eu afastei para poder fazer um twist. Um walk, né? Um walk. Na verdade é o walk. É uma varinha, uma isca. O walk é de 14 gramas. Não é o twist. O twist é quando é colher, né? Então eu fiz o walk daqui mais de distância. O peixinho veio mais fácil, né? Ele não tem muita força, um peixinho. Pequeno, né? Não é um peixe grandão. O exóxido é como ele é mais pequeno. Ele veio de troféu. Menos de um quilo. Está aí ele aí. Muito bom de pegar. Muito fácil. Basta ter uma iscazinha walker. Eu tinha essa isca walker. Eu fui pescar com aquela crankbank noturna. Só para ter prejuízo. Não se faz isso, né? Pescar num rio com os peixes cheio de dentes. Sem o titânio livre. Está aí. Muito bacana aí. Vamos remover e deixar sempre o maior. Bem aqui, ó. Onde a gente pescou aquelas carpas jovens. Com as bolinhas de massa. Eu estava pescando aqui e jogando, né? A bolinha ali com a... A bolinha não. A bolinha de pesca de praia com os nossos chai, né? É aquele spot onde ele tem aquelas várias boias ali na fronte. Boias de marcação ali. Ali é um spot que tem bastante bagre. Inclusive bagre de troféu. Você vai pegar naquele spot ali. Essa vara, como é uma vara bastante fraca. Para os peixes pesados. Ela é 3,5 kg. Os peixes dão 8 kg, 9 kg. Ela faz isso aí mesmo. Não se assuste que ela fica pulando ali. Parecendo que está... Fica dando carga elétrica. Dando raios para raios. Então ela vai fazer isso mesmo. E aí veio um bichão quase 15 kg na varinha de 3,5 kg. Ele não é um peixe tão forte, né? Porque a vara de 3,5 kg não puxa. Olha, quase 15 kg. Mas essa vara não aguenta o monstro. O monstro é muito forte, gente. O monstro tem que ser vara de 6 kg para frente. Eu testei lá, vocês viram, né? Não deu certo. Ele endoidou. Ele queria pegar a voo. Mas não dá conta de arrancar ele de dentro da água, não. Ali na frente ali... Bom, ali na frente ali... Aquele spot ali é o spot do gado de nariz longo, único. Então a gente vai utilizar um anzol maior. Você pode usar aquele anzol maior. Eu estava usando aqui esse anzol sem farpa número 2. Ele é muito bom para dar dinheiro, né? Um anzolzinho sem farpa é bom porque ele não agride tanto o peixe. Você tira ele e o peixe sai mais valorizado. Isso faz a diferença quando é o peixe mais robusto, né? E ali acabou saindo o béis da boca pequena de troféu. Também ali naquele spot. E posteriormente... O X-Series, né? Você viu o X-Series, o Angola X-Series, saiu ali, né? E também na colherzinha estreita, noturna, né? Essa colherzinha estreita noturna. Para essa varinha de 3,5 kg, ela dá um aviso que essa colher é muito pesada para essa vara. Mas a gente sempre teima, né? Eu já quebrei vara teimando. Então, a gente teima, pega uma isca pesada demais, aí avisa lá. Dá uma visão em cima. Olha, cuidado, que essa vara pode quebrar. Você já tá... Queimbrou a vara. É assim mesmo. Você tem que testar para ver se quebra mesmo. Aí, um peixe bastante resistente aqui lá. Mas, eu tenho muita força, né? Mas, é ele. O Blackpore... O Bess da boca pequena. Um que é um peixinho bom de dinheiro. Tem muita força. Eu achei ele interessante. Ele é bastante forte, porque ele é pequenininho. Não dá. Não dá, mas o que foi? 3 kg, hein? 3 kg, 550 dinheirinho. Ele é bom de dinheirinho, esse hino aqui. É lá no pé daquelas pedra, lá na frente. Bora marcar aqui para você ver. Ah, mas antes um pouquinho, né? Certo. E na Walker, certo. Eu arrumei o Titânio Lider, né? Tive que sair para comprar, para poder pegar o peixe. Esse peixe único, né? Ele costuma sair na Walker, né? 3,614 gramas, 3,0. É porque ele gosta de atacar isso, né? Eu coloquei um Shiner também e peguei. Peguei um hino, inclusive, com o Shiner, né? É muito bacana. Eu gostei muito de pescar ele. Infelizmente, ele é um peixe que rende pouco dinheiro. Você viu lá, né? Um peixinho, Bess da boca pequena, de 3 kg. Deu 550 dinheirinho. Vamos puxar esse hino aqui e vamos fazer uma comparação para vocês verem. Bora ver, está vindo ali. Bess da boca. Olha, 9 kg. Deu 690 dinheirinho. É muito pouco, né? 9 kg. Mas, está reunidinho, está ali um peixe só. Isso é bacana. E um XPzinho até bom, né? Um spotzinho. Vamos marcar o spot. Bacana pescar esse peixe aqui. Eu gostei. Não dá um farm bacana não, mas dá uma diversão, né? Está ali, spot, tá vendo? Não é só um, pegou mais um, né? Está vendo? E é isso aí. Aí, a gente, vamos abrir o mapa aqui para vocês verem. Todos os spots importantes aqui do rio Neherim. Carolina do Norte, se não me engano. Está aí. Aqui, nesse sanguessuga. Faz a missãozinha dos peixinhos aqui, viu gente? Muito fácil de fazer. Só trocar as iscas. Bota uma isca para cada peixinho. Lá na frente, um gaga de nariz longo, no chai, né? Sabe americano no tubizinho. E um pomoxi naquela nhoquinha, né? Aqui na frente, lá do outro lado, você pega a perca-sol. Você vai lá para o outro lado. Vem aqui. Você nasce aqui e vem para cá e pega a perca-sol. De troféu, de guerras azuis de troféu. Continuando aqui, você pega o Nigromaculatus único. Vem aqui. De preferência, duas horas da manhã. Lembra bem. O Promoxi Anularis de troféu. Esse aqui foi... Esse Promoxi Anularis de troféu é o Nigromaculatus de troféu que você vai pegar ali para fazer uma missão que tem mais na frente. Se você precisar de pegar o Nigromaculatus, a capa, cozinha jovem. O Anularis Único, uma percação... Esse Anularis Único aqui, você lembra, né? O líder... O líder não. A distância da boia é um metro. Se você botar mais baixo, os peixes grandes vão atacar. Você não vai pegar ele nunca. Porque ele tem a distância da boia. E aqui, mais na frente, ó. Daqui, ó. Mais na frente um pouquinho. É onde pegou a carpa. A carpa normal com larvas de mosquito. Você pode estar tentando aí, ó. Final da noite e tal. Agora, aí, ó. Onde estão os caminhões tombados. Tem vários peixes, né? Aqui do outro lado, você nasce bem aqui, ó. E pega os microlófilos únicos aqui, ó. Onde nós pegamos aquele da missão. Que eu peguei, inclusive, um na larvinha normal. Aquela larvinha branca, né? Pega um microlófilo único. O sábio, o sábio, o black bass, é... Daqui você joga, da onde você pega, com esses peixinhos, você pega os black bass, na isca artificial. Bom, esse nigramolates único, vocês lembram que é duas horas da noite, já falei. Aqui onde tem a caminhoneta tombada. Lá na frente, onde tem os gás de nariz. Os oxe americanos de troféu. Esse aqui, onde pega o bagre de cabeça achatada de troféu. Esse esporte aqui é muito bom pra pegar ele. E bem aqui, onde tem as carpas, né? Carpa jovem. A gente pegou bastante carpa jovem. E a carpa comum aí, de noite. Né? Em 21 horas da noite, a gente pegou a carpa com pãozinho e mel. E lá na frente, aqui nesse spotzinho aqui bacana, pra o alo, que ézinho, pra pegar o gado e nariz longo. Deu uma briga boa. E os troféus, os béis da boca pequena de troféu. E o único, na colherzinha estreita noturna. E também no peixinho azul. Pegamos também no peixinho azul. Gado e nariz longo, normal. Pega também bastante, né? E lá na frente, se você conseguir jogar, você vai pegar o beija boca pequena, única, lá na frente. Já bela na pedra, se você conseguir jogar. Se você tiver desse lado de cá, você vai conseguir pegar também. Na ruína da mansão, você saiu aqui. Chegou na beira do rio e consegue jogar, beirando aquela pedrona, também pega os únicos. A gente vai ficar. A gente se encontra na terceira divisão. Nós jogamos bem o futebolzinho, viu, gente? Curtem os gols aí, também. Fiquem com Deus aí. E tchau. Dá um joinha. Se inscreva no canal, viu, gente? Falou. Tchau. Dá um joinha. Mencê se afronta nas mãos com esse tiro livre. Mencê! Quase 30 metros à distância. Aí o Mencê. Frugal! Mencê! At the post! At the forward! But they are reckless! And they are trusing away! So look at them in the off! And they are not going to be off! Let's go! What are we there for? Players like this fella almost got a six chance to get themselves in such a great coaching call. Let's go! Let's go! Let's go! And he's stuck it away as if laser-guided. And he's hit on gold! Let's go! Gold! Gold! And with that, they take a giant step towards the promised land. Well, the moans and groves for the stars now are very audible. Gold! He is through here! Gold! And yes, it's there! And again, they simply do not know what has hit them. And so on, it's impossible! That's what I've got! Let's go to the pass and do not know what to do with my power. I've got to go to a side and do not know what to do with my power. And I've got to go. Let's go! 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 Na frente do gol! Fugue! Cabequinha, ninguém! Gol! Dá pra bater no gol! Fugue a bola! Fugue! Fugue! Feria, corta a parte pro campo de ataque. Usou a habilidade, tocou, pô, a bola. Vai pra jogada, de fundo. Cruzamento pra área. Bateu pro gol! Esse é um dos recursos que ele tem. Do jeito que veio foi. E meteu um tapa na bola. GOOOOOOOL! Olha que coisa! Na chance do gol! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!